Olá alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula da nossa disciplina de matemática. Sejam todos bem-vindos, tá? Antes de falar com vocês a respeito da nossa aula, quero lembrá-los da importância de você continuar a encaminhar suas atividades para o WhatsApp que está aí na sua tela, para que possamos atribuir sua frequência e também a sua participação quando fazemos o levantamento das atividades e ver seu empenho, seu esforço em resolver o que foi proposto para vocês através das videoaulas. E eu quero comunicar com vocês um recadinho muito importante agora e quero que prestem atenção. Vamos lá? Quero comunicá-los sobre algumas alterações que foram feitas para adequar as videoaulas juntamente com o ensino híbrido. Temos alunos que irão estudar parte presencial e parte online e também tem vocês alunos que estão aí assistindo esse momento, alguns alunos, os familiares decidiram que continuaria online devido a questão da pandemia e nós entendemos e compreendemos perfeitamente essa situação. Então as mudanças foram para adequar tanto aos que estão presencial e a vocês que estão online também, conforme as diretrizes de educação e também aos decretos que são encaminhados para que possa haver um ajuste ali e não causar prejuízo também, nem para o presencial e nem online. Então foi feito alguns ajustes nos horários das disciplinas diárias e também nas correções que são os seguintes. Nós temos aqui então alteração no horário. Na segunda-feira temos leitura e interpretação. Temos também arte, ética e cidadania. Pode ser apenas arte ou junto com ética e cidadania ou então apenas ética dependendo do horário. Geografia e matemática. Na terça-feira matemática, ciências e produção textual. Na quarta-feira nós temos língua portuguesa, apenas gramática, história, matemática, arte, ética e cidadania, que pode ser arte junto com ética, somente ética também, de acordo com o horário. Na quinta-feira matemática, ciências, geografia e caligrafia. Uma aula para caligrafia na quinta-feira. Já na sexta, língua portuguesa, gramática, história e matemática. E as correções, como ficarão se elas aconteceriam na sexta-feira? As correções acontecerão no decorrer das aulas durante a semana. Por exemplo, vocês estão tendo aula agora de matemática. A atividade que vier a ser solicitada nessa videoaula será feita correção na próxima videoaula de matemática. Então, é feita a correção antes do conteúdo daquele dia, se faz a correção da aula anterior e na mesma videoaula, a aula programada do dia. Então, acontecerá dessa forma sempre que solicitada a atividade. Às vezes, uma disciplina ou outra não solicitam a atividade, mas sempre que solicitada, será feita a correção dessa maneira. Tudo certo? Então, vamos ao tema de hoje de matemática. Em matemática, hoje, o nosso tema é adição sem reagrupamento, parte 1. Professor, mas nós já estudamos esse conteúdo, sim, mas devido à solicitação feita por alguns alunos e até mesmo responsáveis para que voltássemos a esse conteúdo, que envolve, então, a adição não tendo reagrupamento, nós fizemos, então, algumas aulas, né, para que vocês pudessem, então, inteirar um pouco mais da adição, que é importante para vocês também nos outros conteúdos dentro da matemática, que envolve, então, a questão de conteúdo voltado para adição, subtração, até mesmo multiplicação para você compreender algumas regras. Então, nós teremos a parte 1 agora e na outra aula, a parte 2, para nós fecharmos, então, né, esse conteúdo que é tipo uma revisão, para que você possa inteirar um pouco mais desse tema, certo? Então, vamos lá. Termos da adição. Nós já estudamos e vocês perceberam que o termos da adição, nós temos aí, a parte superior nessa adição, nós chamamos de parcela. A inferior é a segunda parcela, então, são duas parcelas somadas uma com a outra. Nós temos o resultado aí, que é a soma ou total. Por exemplo, nesse exemplo aí, temos 10 mais 15, 10 mais 15, nós temos 25. Então, duas parcelas, uma de 10 mais uma de 15, nós teremos a soma ou total, 25. Na sequência, a adição está relacionada ao somar ou unir. Somar um objeto com o outro, um número com o outro, ou então fazer unir, juntá-los todos, não é mesmo? Fazer essa junção. Por exemplo, nós temos 3 pirulitos mais 3 pirulitos é igual a 6 pirulitos. 3 mais 3, 6. E nós temos aqui numérico. 3 mais 3, nós temos 6. Dessa forma, tranquilos? Nós não acrescentamos nada, nenhum número aí que foi, né? Nós temos agora há pouco alguns exemplos assim também. Veja só. 66 mais 22, nós temos 88. Veja só aí essa adição armada na forma tradicional. 6 mais 2, 8. 6 mais 2, 8. Notaram? Então, 66 mais 22 da forma que vocês estão vendo na horizontal, 88. E na forma tradicional, utilizando a vertical, nós armamos essas contas, né? Que é a forma tradicional, deu o mesmo resultado. Nós temos então aqui uma adição sem reagrupamento. Por que sem reagrupamento? Porque 6 mais 2 dá 8. Não foi nenhum número para somar com o outro 6 mais 2. Perceberam? Vamos notando ao longo da videoaula esses exemplos. Olha só. Mas, qual seria a diferença de com reagrupamento e sem reagrupamento na adição? Vejam só esses dois exemplos. 2 mais 5, eu tenho 7. 5 mais 3, logo eu tenho 8. Vejamos a seguir. 7 mais 7 vai ser 14. Então, vai 1. Olha lá. Foi 1, não foi? 5 mais 2, eu tenho 7. Aí, eu coloquei o 8, foi um erro de digitação, tá, meninos? 5 mais 2 é 7 e não 8. Então, 7 mais 7 são 14. Vai 1. Então, 5 mais 2, nós temos aí, então, 7. Aí, fala, professor, mas não tem 1 que foi, é 8 mesmo. Muito bem. Se você prestou atenção nisso, você aprendeu que o professor fez um pega com vocês aqui, uma pegadinha. 5 mais 2 é 7, não 8, igual está aí. Perfeito. Mas, foi 1, não foi? Então, 8. 5 que foi 2, 7 e 1 que foi 8. Então, nós temos aí dois exemplos. Um é sem reagrupamento e outro com reagrupamento. Na sua esquerda, que não foi nenhum número, é sem reagrupamento. E da sua direita, que subiu um número, vai 1, né, que a gente chama, nós temos aí o reagrupamento. Então, sem reagrupamento à esquerda e com reagrupamento à sua direita. Olha aí. Eu até coloquei aí setinha para vocês, tá bom? Na sequência, nós temos mais exemplos. Olha só. 2 mais 5, 7. 3 mais 2, nós temos 5. 9 mais 5, nós temos qual número? 14. Vai 1. 5 mais 3, 5 mais 3, nós temos 8. Mais 1 que foi 9, não é isso? 5 mais 3, 8 e 1 que foi 9, certo? Vamos ao próximo exemplo. 4 mais 5, nós temos 9. 3 mais 4, nós temos 7. E 7 mais 2, 9. 8 mais 3, nós vamos ter 11. Vai 1. 1 mais 3, 4. E 1 que foi 5. 2 mais 4, nós temos 6. Olha só. Nós temos aí essas duas adições que estão enfileiradas em cima da outra à esquerda, na forma vertical, sem reagrupamento, que não foi número nenhum, e as duas à direita com reagrupamento, que levou o número para somar adiante. Não foi isso? Então, olha só. Circule de azul as adições sem reagrupamento e de verde as adições com reagrupamento. Então, nós temos de azul sem reagrupamento e de verde com reagrupamento. Muito bem. É apenas um lembrete para vocês. Vocês interagiram com esse conteúdo, mas é importante vocês fixar na memória de vocês. Agora, é uma tarefa para vocês. Copie no caderno as adições abaixo e responda-as. Na sequência, circule aquelas sem reagrupamento. Você irá pausar o vídeo, irá copiar essas continhas, essas adições, e você irá responder. Irá copiá-las, um enunciado que também está logo acima do seu caderno. Copie aí o conteúdo, as adições, e vão respondê-las também no caderno. Depois que você respondeu, você vai circular aquelas que não têm reagrupamento, aquela que não vai nenhum número para somar com o outro. Então, aquelas que não tiver reagrupamento, você irá circular. Então, está aí na sua tela, pausa o vídeo e copie, tá bom? Agora, depois de feita a atividade, você vai encaminhá-la para o WhatsApp, como você já fez em outros momentos, né? Então, copiou no caderno, respondeu, encaminhe para o 99251-2247. E na nossa próxima aula de matemática, antes da aula, será feita no mesmo vídeo a correção dessa atividade, tá bom? Eu fico por aqui. Um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!